Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma espécie de react, uma análise do conteúdo nesta sexta-feira. Vamos olhar todos os objetivos, os NBAs, vou dar minha opinião sobre os jogadores que vão sair em pack. Mas antes de que convide, se você é novo, já sabe, convido você a se inscrever no canal. Nós temos um conteúdo muito variado aqui no Ultimate Team, no IFC24. Você também é muito bem-vindo ao nosso grupo VIP de trade. Se você quiser aprender a fazer trade, é um grupo que eu criei em Deus no ano passado, galera. Mais de 10 anos de experiência em trade dentro do FIFA eu tenho. Então tem bastante experiência para ajudar vocês. Se você também ganha aí ajuda minha, suporte para conversar diretamente comigo, seja para análise de time, alguma dúvida de objetivo ou DME, eu também acabo explicando. Beleza, manos? Mensalidade baratinho e o link está na descrição desse vídeo. Só chama lá, TNF, como funciona para entrar no grupo VIP, que eu explico melhor. Beleza? Temos nossa parceria com o pessoal da Safe Coins. Você já sabe que sempre quando eu falo para o pessoal que quer comprar coins, quer montar um time top, eu sempre indico o trabalho do pessoal da Safe Coins. E indico o trabalho dele, pessoal. Porque desde o ano passado, eles estão trabalhando com a gente aqui. Várias pessoas compraram coins assistindo meus vídeos aqui. Tudo 100%. E se você tiver coins parado no seu clube e quiser fazer uma graninha, eles também compram. Beleza? Link na descrição desse vídeo. Bora lá, galera. Estou ansioso para ver o que a QE trouxe através de DMEs e objetivos. Porque os jogadores já vazou todos aí praticamente. Então vamos dar uma olhadinha aí. Vamos ver. Harry Kane é uma surpresa. 92. O som veio mesmo. Cristiano Ronaldo, Marquinhos, Cancelo, boa carta. Robertson, carta muito boa também. E mais alguns outros que a gente acabou não conseguindo enxergar ali, tá? A Smith, né? 89 de over de atacante. Aqui está o Cristiano Ronaldo, o som como os melhores, tá? O DME do Álvares saiu também. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de seguir, galera. Vamos dar uma olhadinha nos DMEs aqui, né? Depois a gente vai nos objetivos e depois eu vou tentar ver aqueles atletas um por um, tá? Primeiro DME é do Álvares. 4 de drible, 4 de perna ruim, alta para ataque, alta para defesa. Um elenco 8-4, 1-8-5, 2-8-6 e 1-8-7. Pô, 8-6, mano. Se não me engano, está custando umas 10 mil moedas. Cada jogador, né? Umas 200 mil nos dois primeiros aqui. 200 mil, 350. 450, 400. Galera, um pouquinho mais de 400, talvez. Vamos botar entre 380 e 420, para dar mais ou menos uma margem. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o preço do DME. Os Plex foi bom. Os Packs podem te pagar alguma coisa de volta, mas não são Packs muito top também. Vamos ver esse teto do jogador. Pode jogar de ponta a direita, segundo atacante, atacante. Aqui, galera, acho que o grande problema é o seguinte, né, mano? Você pagar todo esse volume de coins de um jogador que não dá para vender mais, né? Se fizesse a custo zero, beleza. Mas não vai ser muito fácil de acabar a custo zero. Eu acredito que seja uma carta muito top, mano. E por que eu acho que ela é muito top? Ela tem bons números na parte de finalização. Ele tem uma frieza 89, que é altíssima. Ele tem uma agilidade de equilíbrio muito boa, tá? E, inclusive, serve muito bem de ponta a direita também. Ele tem um fôlego 86, o que aguentaria o jogo inteiro. A força não é das maiores, né? Porque é 77. E a combatividade é 93. Então é um cara que se perder a bola, né? E você acionar ele com o segundo marcador, ou aquele jogador que vai te dar o apoio na defesa, né? Enquanto você controla o outro defensor, eu acho que ele pode ajudar bastante aí. Tentar retomar a bola aí. Principalmente quando perde a bola, né? E você seleciona outro para marcar e chama ele junto. Pode ser que ele pressione e ajude nesse caso, tá? Eles têm as traits aqui de passe, né? Tem mais precisão em bolas enfiadas. Beleza. Tem aqui o faz-passe com estilo e finalização estilosa. Só que é uma coisa que eu não acho muito legal, mano. No jogo, não acho muito interessante. Mantenha a bola perto dos pés. Isso aqui é muito bom, né? Ao conduzir correndo. E essa trait aqui é muito bom também, mano. O que acontece? Quando acaba o primeiro tempo, ele volta, cara. Ele volta com a energia lá no máximo. Então o fôlego dele já é bom. A energia tem essa trait de energia. É top. É um jogador que aguenta a partida toda. Um cartinha de caçador, eu acho que é a carta mais indicada para ele. Para ele ter mais velocidade e finalizar melhor. Eu acho que é uma baita de uma carta, galera. Eu não sei se para 400 mil moedas, né? Eu acho que se estivesse no mercado, ele não seria tão barato. Até porque ele tem 83 de físico como classificação geral, né? É uma carta boa, mas... É caro, mano. É caro. Não é para todo mundo esse jogador, não, tá? Vamos ver se ele lançou mais algum jogador junto com ele. Esses outros aqui já tinha, né? Dupla dinâmica também já tinha. Rodrigo, Saro, Reiss. O som já tinha também. Olha, um exemplo... O som também é mais caro que ele, né? Rafael Leão. É mais barato que ele um pouco. Ou mais ou menos o mesmo preço. É aquilo, né, galera? Eu não sei até que ponto valeria aquele jogador ali, sinceramente. Para atacante, só se ele for um segundo atacante, né? Porque o primeiro atacante tem que ser um pouco mais alto que ele, né? Então, está aí a nossa mini análise do jogador. Vamos ver se ele lançou alguma melhoria nova. Nenhuma melhoria nova. Desafio. Mandou Vanguardistas 4. Pacote variado Prime pequeno de atletas. Não é um desafio muito bacana. Não é um pack muito bom. De Icons, ela não mandou nada. E nem nos fundamentos. Então, está aí, galera. O grande DME mesmo é o Álvares. É o top que teríamos para hoje, tá? Vamos dar uma olhadinha nos objetivos. Tomara que ela mande um jogador para a gente fazer em objetivo, né? Vamos ver. E aqui está aí, galera. Palácios. Marque 5 gols com atletas nacional de Argentina no Squad Battles. Pode ser no semi-pro no mínimo, né? Ou Rivals ou Champions, né? Fute Champions. Dê 3 assistências de bola enfiada. Não perde um jogador específico. Marque gol e desistência com atletas da Bundesliga. Em 4 partidas diferentes. E vença 7 partidas com pelo menos 3 jogadores da Bundesliga. Aqui, cara, é de molezinha de fazer. Não é difícil. Só que tem que jogar 7 partidas. Então, você não vai se escapar de jogar 7 partidas para concluir isso aqui. E fazer ali o que pede com alguns jogadores da Bundesliga. E ainda dá 2.000 XP aqui, galera. Além do packzinho, né? E aí, no final, você ganha o palácio. Vamos falar um pouquinho sobre o jogador. 3 de drible, 4 de perna ruim, média alta. Pode ser um bom do primeiro volante. Ou pode ser um segundo também, tá? Porque ele tem uma finalização mais ou menos. Então, com uma cartinha de caçador ali, eu acho até que ele vai finalizar legal. Dá para ser um segundo volante, mesmo sendo média para o ataque. Frieza alta, combatividade alta. Fôlego top. Força, ele deixou a desejar um pouco. Se você quiser que ele seja um primeiro volante, você vai ter que botar uma cartinha de âncora ali para melhorar a força dele também, tá? Bom jogador, galera. Não é espetacular, mas é um bom jogador. Dá para linkar direto com o Frimpong. Quem gosta do Frimpong é do Leverkusen. Para um jogador gratuito, eu acho que a EA deu uma boa de uma cartinha para a galera fazendo os objetivos aí, tá? Saiam novos objetivos semanais. Para quem já fechou a temporada, não vai importar muito. Mas a gente tem aqui especialistas em evoluções. Ou seja, novos objetivos aqui, baseado nas cartas de evolução, tá? Marque 5 gols no squad best com pelo menos um atleta da evolução. De evolução, tá? Faça 10 gols. Aqui faça 15. Faça 20 gols. Jogue 5 partidas. Então pelo menos um atleta da evolução dos titulares. Jogue 10 e... Jogue 15. Minha nossa! Jogue 20 partidas. Aqui galera, se você jogar 20 partidas com jogador, é evolução. Para quem não sabe, é aquelas cartinhas que a gente evolui que ficam verde lá, tá, manos? Então, você vai ganhar bastante XP. Um pack de um jogador 83 mais. Pick player aqui 80 mais, né? Um de 3. Aqui é pick player de 75 mais. Dois jogadores 81. Um ouro premium. São esses os packs que você vai ganhar. Além do mais, você vai ganhar no final um pacote ouro de dois jogadores raros. 85 mais. O interessante disso aqui galera. Ó, ele não fala quantos dias tem para expirar. Mas acredito eu que vai ser em quanto dura a temporada, tá? Então, são 20 jogos para se jogar. Em quantos dias falta para acabar a temporada mesmo? Em 12 dias. Eu acho que dá de boa para quem joga o squad battles aí. Não é muito difícil. É só encaixar um jogador no time e fazer os gols devagarzinho. Vai conseguir fazer de boa. Não tem muito porquê o pessoal ter dificuldade de fazer isso aqui. É interessante. No final, paga um pack lá. É... Se eu só resgatar aqui, paga um pack lá de dois jogadores 85 mais, tá? Nos objetivos aqui do Marcos não saiu mais nada novo. Então, de objetivo seria isso galera. Agora, resta saber, né? Os jogadores do evento. Vamos dar uma olhadinha aqui no clube. E por aqui a gente consegue ver os jogadores, as traits e tudo mais, tá? Deixa eu tirar o Wagner aqui, que foi o único que eu tirei do evento até então. E vamos dar uma olhada aqui no clube. Vamos apertar aqui. Cartinhas. Vanguardistas. Jogador de conceito, tá? E aqui a gente consegue ver todas. O Harry Kane é aquele problema, mano. É um cara finalizador, mas ele é muito lento, tá? Então, é uma cartinha que é bem por aí mesmo. Não é tão espetacular. Mas pra quem joga com o centroavante e os pontos são muito velozes, tá de boa. Cartinha da Smith, carta muito boa. Só que ela é muito baixinha, 1,64m. Já fica difícil de bater de frente com o zagueirão alto e forte, né? Por exemplo. Ou com o Libaly. Ou, enfim, o King que eu tenho no meu time também. Já seria o Van Dijk. É difícil dela passar por esses caras de frente, tá? Correndo até vai conseguir, porque ela é muito veloz. 4 de drible e 5 de perna ruim. Não vai ser uma carta barata no mercado. E é uma carta muito top, porém a frieza é muito baixa. 75. Pode ser que ela perca gols aí de cara com o goleiro às vezes, tá? A gente tem a cartinha dela. A gente tem a cartinha do som aqui, que é uma carta espetacular. Não precisa nem olhar. Já tem carta do mês dele. Marquinhos. É uma carta muito top também, tá? Robertson. Muito bom jogador, tá? Apesar de não ter força. Ser só 68 de força. Cancelo. Ainda falta velocidade no Cancelo, porém a aceleração é muito top. Com carta de sombra ele vai ter uma aceleração 98. O pique que não vai ser dos melhores, tá? E a força não é das melhores também. E aqui, galera, acho que a grande carta desse evento aqui a gente pode falar que é o CR7, mano. É o grande jogador, né? 81 de aceleração. 88 de pique. Eu acho até que botando uma catalisadora. Acho que caçador não sei se precisaria, mano. Mas uma catalisadora, melhorar um pouco aquele espaço dele que tá muito fraco, né? Ou uma motor mesmo também. Agilidade e equilíbrio. Frieza 97, mano. Bom na bola aérea. Carta espetacular, galera. E ainda ganha a trait de Trivela, que é uma das traits mais apelonas que o pessoal tá usando nos últimos dias, tá? Galera, de novidade eu acho que seria isso. Óbvio que faltou mais alguns jogos pra gente dar uma olhadinha. Mas pro vídeo não ficar muito longo, dei minha opinião do que eu achei do evento. É bacana, é top, mas eu continuo afirmando. Os melhores a gente nunca tira em pé aqui. E esse é o problema, né? O vídeo vai ficando por aqui. Obrigadão pelo apoio de sempre. Tamo junto. Deixe nos comentários o que acharam do conteúdo. Um abração do TNF e até o próximo vídeo, Marinhos. Fui! Um abraço do TNF e até o próximo vídeo.